Eu tô aqui a gente que vocês gostam, né? Não mora pra beber cerveja, gosta de estar bebendo, tá beleza? Eu tô aqui a gente que vocês gostam, né? Eu tô aqui a gente que vocês gostam, né? Eu tô aqui a gente que vocês gostam, né? Eu tô aqui a gente que vocês gostam, né? Eu tô aqui a gente que vocês gostam, né? Eu tô aqui a gente que vocês gostam, né? Eu vou te amar e não vou te esquecer Vou te amar e não vou te perder Vou te amar e não vou te esquecer Vou te amar e não vou te perder